O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deu parecer favorável para a retomada das obras do Hospital Regional em Governador Valadares. A conclusão da Unidade de Saúde, às margens da BR-116, foi suspensa após a empresa RG Empreendimentos e Engenharia Limitada alegar possíveis irregularidades no processo de licitação da obra em dezembro de 2022. Desde então, as obras estavam paralisadas enquanto o Tribunal analisava o caso. O relator do processo, o conselheiro Agostinho Patrus, decidiu por conceder liminarmente via decisão monocrática a suspensão do processo licitatório denunciado. Dessa forma, a liminar concedida anteriormente a favor da empresa foi revogada. A decisão está publicada no Diário Oficial de Contas na última sexta-feira, dia 2 de fevereiro.